A gente tá mostrando mais um vídeo aqui no canal A Navaia tá aqui demonstrando Enfinando aqui de bike, nós tá aprendendo E deixa aí no comentário aí Que vídeo você quer que nós vai trazendo aí Deixa aí se inscrever no canal Pera aí, nós vai começar aqui agora O Guilherme que vai começar Pera aí Nós tá aprendendo ainda Nós começou esses dias Vem pra cá né O jumento Opa, desculpa o dedo aí É ó, pera aí Agora eu vou pausar aqui Aí, voltamos Aqui agora Que agora é a vez do Wesley Vai O foda é que eu não tenho breque Pera aí Tem um busquinha passando aí A casa E eu fiz dois Fafalão Vai Vai ó Boa, ó E aí galera Agora vocês falam aí E aí galera Vocês votam aí nos comentários Quem que puxou melhor E dá uma forçinha aí no canal Se inscreva Deixa o like E se inscreve Deixa no comentário aí Que vídeo você quer que eu trago pro canal Falou